Eu começo da temporada 31, estamos aqui na MIBR, acho que já é minha quarta ou quinta temporada nessa aliança Eu tenho uns conhecidos lá, né? Então, eu comecei a fazer vídeos de novo em português, tá? Bom, portuñol, sei lá. Começando aqui na primeira luta da AW, me mandaram com o Gordao, né? O rei do crime, o Kingpin. A minha estratégia aqui é sempre tirar meu especial 2, né? Porque, tipo, aí eu consigo o Insuperable, aí é mais fácil porque se ele consiga me atacar na hora que eu tiver o Insuperable Aí é muito fácil atacar ele, né? Tipo, aí não vou levar pau na cara, né? E consigo recuperar a luta, né? Então, essa sempre foi a minha estratégia Também, ele sempre ter poder nesse nó ou topar Pra aí eu não ter que fazer muito intercept, né? Então, foi muito bem, foi fácil a primeira luta Perdi mais ou menos pouco de vida por culpa das desventajas que você consegue nessa luta E agora, nessa segunda luta com aquele Magneto Branco Foi muito diferente Olha aí a minha vida, mano Eu não ativei maestrias suicidas Achei que não precisava Mas mesmo o Kingpin é muito bom com as maestrias suicidas Tipo, até incrementa o dano dele, né? Mas aqui, nessas linhas, linha 9 da AW Sempre que alguma luta o Kingpin vai receber alguma desventagem Desventagem de... por causa do dano Sempre vai ser muito bom Porque tipo, quando o Kingpin pegar ou dominar dele Nossa, o dano dele incrementa muito, cara Muito, muito, muito Dependendo também da habilidade dele, né? Vai incrementar o dano dele também Então, essa luta daqui, cara Essa luta daqui, eu tava um pouco preocupado, né? Comecei fazendo um erro aqui Eu bloqueei um ataque do América Chávez Aí ela deixou desorientar em mim Aí ela reduz a minha habilidade do Kingpin E fica um pouco fodido, né? Mas aqui ajudou nessa luta Que o meu companheiro amplificou a preluta do Mr. Fantástico Aquela da petrificar e o poder O ganho do poder, né? Então foi muito fácil Na hora que eu peguei meu especial 1 Eu até ativei o amplificador da habilidade, né? Mas nem precisei usar Depois, no meio da luta Eu melhor falei Ok, vamos tirar só o especial 1 E desse jeito, vamos matar ela como degenerado, né? Aí eu teve um erro aqui Eu caguei que ela não tirou o especial 1 dela Quando eu tirei meu pesado Meu ataque pesado Aí ela não tirou e teve sorte, né? Mas foi muito bem a luta Eu fiquei muito nervoso no começo Mas foi muito bem Acho que a pior luta que eu tinha nessa W Foi a topeira, né? Mas daí É muito, muito fácil, cara Eu gostei do Kingpin Mesmo que eu tô levando pau na cara, né? A América Chaves Ela bateu em mim Mas eu tinha o amplificador do Indestrutível Então não recebi muito dano Aqui no começo com o Magneto também Levei pau na cara mesmo E olha aí, também aí Acho que 5 ou 6 golpes eu já levei na cara Mas mesmo assim O Patral, mano O Patral Gordau é muito legal Ele não recebe muito dano Ele é muito tanque Ele se gala Por causa da desventaja que ele tem, né? Então eu sempre vou ter regeneração infinita nessa luta E quando eu pegar ou dominar Meu dano vai incrementar muito Então aqui eu libero meu especial 2 Consegui o Insuperável E daí é só fazer pesado, né? Ataque pesado Olha aí A vida do Magneto Nossa, tá crescendo muito, muito rápido, cara Eu perdi só 30% de vida Mas nem precisa Agora que o Kabam Tá Regalando, né? As posadas Pra toda a galera É muito fácil conseguir E nem precisa Se arriscar muito Então Agora Nessa luta como o Mordo, mano Vocês vão ver no final Eu fiquei um pouco nervoso Porque ele tirou o especial 3 dele, tá? Aí eu falei Cara Será que ele vai tirar muita vida em mim Nesse especial 3? Vocês vão ver Vocês vão ver Olha aí o dano do Kimping Mesmo jeito, cara O Kimping é o rei É o rei dessas lutas, cara As linhas 9 Do Da sexual 1 E na 2 O Kimping é o melhor Tipo Qualquer um Luchador Campeão que eles colocarem Nesse, né? Kimping faz muito fácil Olha aí Eu fiquei um pouco nervoso Mas quando eu vi O primeiro golpe Do especial 3 dele Eu falei Cara Não acredito Ele só deu Acho que 8% de vida Em mim No especial 3 dele Eu sei que o especial 3 do Mordo É muito Muito lixo, né? É muito baixo O dano dele Mas eu não achei que ele já tirou Muito pouco dano em mim Mas Cara Tá Essa foi a minha participação Nessa AW Foi o começo da Da temporada Fiquei um pouco triste, né? Porque Eu Tinha muitas Muitas Altas Expectativas Nessa AW Mas cara Eu Fiquei triste Eu Eu queria Trazer essa vitória Da MIBR Aqui na casa, né? A primeira Tempo A primeira AW da Da temporada Mas Começamos Como o pé esquerdo Cara Nada O que fazer Agora sim Que Eu vou Ensinar O resultado Da AW Mas Nossa Dá muito Dá coragem, mano Eu Não achei Que nós já Perderam desse jeito, né? Eu achei Que A AW Vai Já ficar Muito Muito Perta, né? Tipo 1-0 2-0 3-2 Sei lá Muito Perto Mas Tipo Perdimos Por muita Diferença Cara Não Não Teve Não Teve Chance Nessa AW Pra ganhar Cara Mas As minhas lutas Foi muito Boa Vamos Tentar Melhorar Na Aliança Eu Acho Que Os Oficiais O líder Vai Vai Seguir Os Caras Pertos, né? Pra Vão Ficar Pertos Dele Pra Aconselear Sei lá Falar O que Fazer Olhar Quais Que Foram Os Errores Errores Nessa AW E Vamos Tentar Melhorar Na Próxima Mas Sim Isso foi Todo Galera Começamos Perdendo A Primeira AW Da Temporada Mas Vamos Ver O que Acontece O Objetivo Da MIBR Nessa Temporada Pelo Menos Masters Mas Queremos Top 3 Acho Eu acho Mesmo Que dá Dá Pra Conseguir Mas Temos Que Melhorar Muito Porque Desse Deito Acho Que Vamos Conseguir Platino 2 Se Você Gostou Do Video Deixe Su Like Se Inscreva No Canal E Até Próxima W Cara Falou